O que que deu aí? Ficaram pedado uma carreta aí, ó Ficaram a lateral, tipo aí Sobrou isofor Ficaram, tá? Ficaram, tá? Ficaram, tá? Ficaram, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não posso comer não, como eu vou vomitar. Tá louco, né, Matheus? Para, Mari. Para, Mari. Que bom! Ô, mulher que gosta de chamar a atenção dos outros. Por isso que a luz sofre da sua mão. Você adora chamar a atenção dos outros? Cala a boca! Beleza! Ué! Para quem está chamando a atenção? Que necessidade! Boa! Boa! Você vai dando asa para a luz. Não tinha a luz que me respeita mais. Você vai manter a luz. Boa!